E isso é uma informação muito importante pra você que tá assistindo, que não se encaixa, que às vezes acha que o mundo não te entende. É muita gente que se sente assim. Talvez você não saiba, mas você faça parte do espectro autista. A sua personagem, Benê, nas Five, ela faz parte do espectro autista, não é? Ela é Asperger. Sim. Como é que foi pra você desenvolver esse personagem? Além de ser uma personagem linda, ela, pra mim, ela abriu os olhos, assim, pra diversidade do mundo, pra não julgar as pessoas, pra entender melhor sobre o outro. E eu acho que ela é uma personagem incrível, assim, é uma pessoa evoluída. No meu sentido, eu falei assim, todos deviam ser um pouquinho Benê, um pouco na vida, sabe? Muito sincera. Ah, eu falo isso sempre. Eu falo isso muito. Aliás, deixa eu aproveitar esse momento pra falar e dividir com vocês um dado que saiu no final do ano, dezembro, do CDC, que é o Centro de Doenças de Controle e Prevenção dos Estados Unidos, que é o órgão mais competente referente a essa causa. E os novos dados registram que uma pessoa a cada 44 fazem parte do espectro autista. Os dados anteriores eram uma a cada 56. Aumentou essa porcentagem. Mas não quer dizer que o autismo está aumentando. Isso quer dizer que as pessoas estão entendendo mais e estão se identificando dentro do espectro. E isso é uma informação muito importante pra você que tá assistindo, que não se encaixa. Que às vezes acha que o mundo não te entende. É muita gente que se sente assim. Talvez você não saiba, mas você faça parte do espectro autista. Então é muito importante você conseguir um diagnóstico. Quantas pessoas estão andando na rua sem saber que fazem parte do espectro. O autismo não é uma doença. É só uma forma de funcionar. Todos nós somos diferentes. E o autismo é uma forma diferente de funcionar. Muito obrigado, tá? Por ser uma bandeira dessa causa que eu defendo e vivo na minha vida diariamente. Imagina.